Olá pessoal, tudo bom? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e eu estou no Hamelin. Isso, eu estou no Hamelin, na verdade o Hamelin ele é o que? Ele é o centro comercial do Horizon West, que faz parte a Winter Garden. Estou em uma casa aqui de esquina e é uma casa que vocês já conhecem. Fiz uns dois, três vídeos dessa casa aqui que tem um pé direito duplo muito bacana. Carlinhos Troll comprou uma casa exatamente igual a essa e essa casa está vendendo. E eu queria mostrar para vocês a diferença, para você ter uma noção. Há dois anos atrás essa casa estava perto dos seus 500 mil dólares a venda dessa casa e agora essa casa aqui, 625 mil dólares é o valor de uma casa como essa. Nós vamos dar uma olhada nela aqui. Essa região aqui é fantástica, depois eu vou pegar o carro e vou sair aqui e mostrar para vocês o tanto que cresceu, o que construiu, o que ainda está construindo para você ter uma noção, tá bom? Então vem comigo, vamos lá, vamos olhar esse imóvel bem bacana aqui que tem um pé direito duplo que os brasileiros amam isso aqui. Vem comigo. Então vamos lá. Muita gente ama esse condomínio aqui, ama esse desenho dessa planta, muita gente gosta. E essa casa é de esquina. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para vocês? Para mostrar para você que dá para comprar muita coisa legal, bem conservada, que tem cara de novo. Por exemplo, essa casa foi construída em 2018, mas está muito bem conservada. No mercado, mesmo que as opções de imóveis novos tenham reduzido bastante, mas dá para você encontrar coisa bacana, boa, que mora bem, que aqui as escolas são A e existem opções no mercado. É só ficar de olho, ficar ligado, está pronto para comprar, né? Já está com a carta de pré-aprovação na mão se você for financiar e se você quer fazer isso, me manda um e-mail pedindo já para a gente pré-analisar aí a sua situação. Eu coloco você em contato com a gente de financiamento e a gente manda brasa. Vamos lá. Essa casa tem aí quase 285 metros quadrados, mais ou menos, de área útil. Garagem para dois carros, mas ela tem um espacinho grande. Eu já fiz vídeos dela aqui no canal. Tem uma varanda aqui. Ela está com o piso simples. Eles gastaram em armário, fizeram a porta do escritório aqui. Tem um pé direito com tamanho legal. Aqui tem um escritório. Estou falando, a casa é bem cuidada. Já está com as persianas. 625 mil dólares. Condomínio aqui tem piscina, salão de festas, um playground. Tem uma área verde e custa 100 dólares por mês. Aí aqui você tem um lavabo. Então, mostrar esse tipo de imóvel faz muito bem, porque dá uma noção para você que quer morar nessa área aqui, que é muito boa. É uma região muito bacana, com escolas fantásticas, perto de tudo quanto é comércio que você precisa. E dá para você ter uma noção do que você encontra no mercado de imóveis usados. Aqui é praticamente novo, né, gente? 2018, conservada desse jeito. Olha só a cozinha. Está bem acabada. Aqui é a gás nesse condomínio. Não é todo condomínio que é gás, mas se você quiser colocar o fogão elétrico, você pode colocar. Nesse caso aqui, colocar o fogão a gás. Eu não sei por que esse cara escolheu os appliances, os eletrodomésticos pretos, mas cada um sabe o que faz. Os armários brancos, a ilha branca. Agora, esse é o charme dessa casa, que muita gente gosta. É esse aqui, esse pé direito duplo gigante. Muitas pessoas, o que eles fazem aqui nessa casa é aquela coluna, até lá em cima de pedra, com uma lareira aqui. Fica muito bacana. O corrimão está aberto. Essa casa tem a varanda estendida aqui fora. Olha só o tamanho dessa varanda. Bem grande. Já está cercado com a cerca. Você tem espaço suficiente para fazer uma piscina, caso você queira aqui. Tamanho muito bom. E os quartos são todos na parte de cima. Essa porta aqui, ela abre completa até ali, os dois painéis. E o pé direito é muito bacana. Os brasileiros gostam muito disso. A garagem, como eu falei para vocês, aqui, elas são dois carros, mas tem a oportunidade de você ter um espaçozinho para colocar uma moto, alguma coisa. Então, isso aqui é um extra. Aqui para lá é esse. Dá para você colocar moto, jet ski, alguma coisa que você queira. Aí os quartos estão aqui no parte superior. Olha aqui. Essa região é a região que eu faço vídeo desde 2013, 13, 14. Ninguém fazia vídeo aqui. É igual o Clermont. Quantidade de corretores que falavam mal de Clermont, que é fazenda, que é roça, hoje vive mostrando casa em Clermont. Aí aqui você tem um quarto com suíte. Essa casa tem duas suítes, a master e essa aqui. Tamanho bom. Ali tem um closet. Você tem esse espaçozinho aqui que dá para fazer um escritório. Muita gente faz uma mesa de escritório aqui. Aqui você tem um outro quarto. Aqui você tem o banheiro com duas cubas. O terceiro quarto. E a lavanderia que tem janela e tanque. Olha que maravilha. Muitos brasileiros chegam aqui ficando desesperados com as casas que não tem tanque. E aqui está o quarto master. Logo em frente esse linen closet aqui. Olha o quarto master. Tem um tray ceiling com um crown molding dentro do tray ceiling. Isso é bacana. São opcionais. Você já puxa toda a fiação, a tomada aqui para a parte de cima. Então você não precisa furar a parede para passar a fiação e colocar a TV no alto. E aqui está o banheiro. Duas cubas. Um espelho grande. Aqui. O closet com janela também. Tamanho muito bom. O shower. Grande também. Aqui tem um closet. E aqui o toilet. Eu vou fazer com vocês o seguinte. Nós vamos dar uma volta. Aqui no Hamelin. Para você ter uma noção. O que que tem de comércio aqui hoje. E a quantidade de coisa que tem vindo para cá. Então vamos lá. Saindo do condomínio aqui para você ter uma noção como é a estrutura aqui. Local muito bacana de se viver. Muita área verde. Aqui as caixinhas de correio do condomínio. E algumas das casas são as bangalôs assim. Faixa de valor de imóveis aqui nesse condomínio por exemplo. Ou nessa região do Hamelin. Vai ser aí na casa dos seus 400 mil dólares. É o que você vai gastar. Talvez você encontra Townhomes aí na casa de 350, 330. Aí você for um pouquinho mais para baixo ali. Já dentro de Horizon West. Aqui como eu falei. O Hamelin é como se fosse o centro comercial. A parte comercial de Horizon West. Então esse pedacinho que está próximo ao centro comercial. A gente chama de Hamelin também. Ali você ainda encontra na casa de 300 mil dólares. Townhomes. Nesse pedacinho. Logo aqui. Cinco minutinhos daqui mais ou menos. Agora vamos virar nessa rua esquerda aqui. Para você ver a quantidade de comércio que está sendo. Aí para você ter uma noção. Construção aqui. A quantidade de construção que tem. Que tem levantado aqui nesse pedacinho. É absurda. Isso aqui é um daycare. Se fosse uma creche. Vários comércios aqui pequenos. Fizeram alguns apartamentos de aluguel ali. O valor do aluguel desses imóveis não é baixo. Estou falando de dois quartos aí na casa de 1600, 1700 dólares. Se encontrar. Terra aí do lado direito. Tudo também é construção. O que está acontecendo. Dica mais construções. O Publix. E aqui tem vários comércios. E fast food. Muita coisa legal acontecendo em volta aqui. Eu lembro que eu levantei o drone aqui. Lá em 2013, 2014. Gente, não tinha nada. Nada, nada. Exatamente nada. E ver tudo isso desse jeito hoje. É muito bacana. E rápido. Mesmo com pandemia. Aqui vai ser um Ford's Garage. Um restaurante. Todo esse espaço que a gente está vendo aqui. Essas terras. Essas construções. Vão ser restaurantes. Estacionamento está pronto. Quem me acompanha há um bom tempo. Já viu fazendo vídeo aqui. Quando isso aqui não existia nada. Se você for no canal lá. E buscar vídeos de 2014, 2013. Você vai ver vídeos aqui. Nessa região. Onde não tinha exatamente nada. Aqui vai ter um restaurante. Que tem um pier. Que você pode chegar com um barco aí do lado. E ancorar seu barco. E almoçar com a família. O cinema. Já fiz vídeo aqui mostrando esse cinema. Quando ele ficou pronto. O estacionamento. Que atende esse complexo de... De restaurantes aqui em volta. Aí está o cinema. E tome-lhe comércio. Muito comércio. Condomínios novos aqui. Tem bastante. Só ter paciência. Dá para comprar? Dá. A gente vai te direcionar para aquilo que está dentro do seu orçamento. Te direcionar para aquilo que encaixa melhor nas expectativas da sua família. Existem casas novas aqui. As bungalows aqui. Na casa de 400 mil dólares. Hoje os valores das bungalows. E as single families aí. Vai começar perto dos seus 500 mil dólares. E colocar acabamento. Aqui do lado direito. Já tem um banco ali. Nós passamos pelo Chase ali. Lá direito é o Walmart. Aqui tem o SunTrust. E tudo aqui atrás vão ser comércios também. E logo atrás desse SunTrust aí. É onde tem uns 220 acres. Que vão fazer o complexo de esportes e o parque verde aí. Ali tem o Walmart. É muita coisa bacana vindo para esse pedacinho aqui, gente. Muito mesmo. E já está bem cheio de comércios. É algo que isso facilita demais a vida das pessoas. Não precisam sair daqui para poder fazer nada. Olha aí o Walmart. Show, né? E essa é a 429. Então nessa região dá para comprar casa usada. Dá para comprar casa nova. Nessa 429. Se eu virar à esquerda. Se eu virar à esquerda na 429. Eu vou para a Disney. Dez minutinhos. Eu estou na Disney. Bom pessoal. É o seguinte. Porque logo depois que você sai da 429. Como eu falei para a esquerda. Você vai para a Disney. Dez, quinze minutinhos. Você está dentro da Disney. Dez minutinhos também. Para a direita. A gente vai sair aqui no Intergarden Village. No Intergarden Village. Eu já fiz vários vídeos ali. Mas você tem mais de cento e poucas lojas ali. Entre mercados, restaurantes, lojas de imóveis, lojas de beleza, escritório, Best Buy, Ross, Marshalls. Tudo que você precisar. Então você não precisa ir para longe. Então o Hamelin de fato é muito bem localizado. Quem me acompanha há muito tempo. Está cansado de ouvir falar do Hamelin do Horizon West. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Uma opção para você ter noção do que você compra usado aqui. Você vê uma casa boa. Bem cuidada. Já prontinha. Com tudo que você precisa. E um preço que hoje está dentro do normal dessa região. Valorizou? Valorizou. Mas é o que você encontra hoje aqui nesse pedaço. Para a direita aqui é o Indemir. Vou virar aqui. Já estou na cara do Intergarden Village. Deus abençoe. Curte o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.